Fala aí pessoal, tudo bem? Então, como vocês puderam ver no título do vídeo, o mandem perguntas ou respostas voltou. É, esses dias, muito, muito dia, mas muitos dias, finalmente chegou o mandem perguntas ou respostas, só que dois. Sim, exatamente, mandem perguntas ou respostas, dois. Aí vai ser a mesma coisa, vocês basicamente vão mandar perguntas ou respostas. É, e também uma coisa, a partir de hoje, tipo, quando chega, tipo, do terceiro, do terceiro, é, do mandem perguntas ou respostas, do terceiro, quarto, quinto, sei lá. Aí vai, tipo, tem um personagem que vai falar, você manda perguntas ou respostas diferentes. Então, mandem perguntas ou respostas, eu só quero nos comentários perguntas ou respostas. E só foi isso e falou.